Vamos acabar de hoje, vou me dar dois sonhos muito importantes dentro do cenário As autoridades, vai descer a tua filha, um será assassinado, o outro vai sofrer um acidente Ai, que há, ao aldevar o espanto, que vou me dar, eu vou avalar os poderes que verem, que há Brasília vai brantar, e o rio vai gritar, guarda a data de hoje E digo ainda, o ancião de dia, não deixou a terra ainda, vai colher alguns ainda, tchau, graça Valorize-se as mulheres de oração dos homens que clamam, porque ainda, neste final de ano Vou colher alguns dos que é vários, não foi embora E por quando vai passar todo esse vento, toda essa encadência, entenda Eu estou conversando com a terra, para quebrar o tivês, o orgulho, para quebrar o adultério, a minha espia Para quebrar a longa falsidade, meus altários Calama subi, ai, meus filhos Ai, os que perseguem os meus vasos Vou começar a subir aqui, vou entrar nos palácios, já é minado Daqui ninguém me tira, vem os escândalos Ela subi, entra em comando, convida aqui a saia, ok? Tchau, meu filho Ah, homem, eu te vogi Apenas, provavelmente, nuvem de glória Lá na saia Os lares, quem vai receber, vai lá a sua Olha aí, eu colocando os mantimentos, os armários, a espia Olha aí, eu abriendo o porto, olha aí Quem está dentro da aprovação do deserto, se empregado Olha eu tocando, não vou já contar nada, vou tocar em alguém, olha aí É lá em Tchau, ele pode vir Então, eu falei, tem que estar, eu digo, com monte de prominência Guarda a data de hoje, dentro do Brasil Vai acontecer um grande incêndio No lugar de muita gente, que não era só muita gente ruim O grande vai ser o incêndio, a massa Os corpos de bombeiro, de homenetraia, as ambulâncias, ganhando-se morto Olha os espelhos, derreca-se-á Mas, digo ainda, quem estiver em mim Os filhos das minhas servas, que nem vão apontar comigo Eu vou livrar da lássede, a solminar Quem pode entender esse livro, mas, de homenetraia, as mães, aos pais Gravai pelos vossos filhos, pelas crianças De homenetraia, os vantos, que nem na Vai acontecer uma onda de subiço, vai começar a subir crianças De homenetraia, as crianças vão subir Nos portões dedicados, a homenetraia, as praça Nos parques, de homenetraia, as suminatiaia Mas, digo, as crianças que têm a minha marca Não vou deixar que o adversário toque Canto, leve a sério, no menetraia, os vantia E digo ainda para os meus, de homenetraia Que ela amante, com pretos, tanto e a sério ao iniciar No menetraia, os vantiaia Haverá uma grande perna ainda Não vai demorar muito Dentro do cenário dos cantores, dos adoradores Grande vai ser o choro, o pranto Não só o Brasil vai chorar, mas a terra vai chorar Guarde-lhe isso Pelo que o mente assar O anjo vem descendo E agora eu vou entrar no cenário da adoração Bem-nos que canta a adoração Vou entrar bem dentro, e vou colher uma voz Eu sou o dono da terra E digo agora a cada um que crê Eu vou em cada lá Agora quem estiver em oração é ligado Eu convido quem está em vossos bares agora E puderem Toma o joelho Aonde estiver Toma o joelho Pai, desce de pressa É o ordem desse bar Quem puder agora Toma o joelho Na cama, na sala Na cozinha Onde estiver Quem puder Toma o joelho Em vossos bares agora Porque eu vou passar com falso Vou passar com prosperidade Como cura Vou passar com raimântia Olha o anjo que vem passando Quem pode ouvir? O coral de anjos Que canta nessa madrugada Toma o joelho Eu passo em vossos lares Quem pode ouvir minha presença Eu agora estou curando Eu estou curando a mulher do câncer Do mesmo, a mulher Do mesmo, a mulher João Inácia Nos traz agora no seu sofá Jébria E dobrou o joelho Nesse sofá cinza E falou Meu chefe O câncer Está atingindo o meu seio Digo Eu tiro esse tumor Jébria Saia E te dou livramento Jébria Saia Estou cancelando A exceção De que eu ter a batida Cara, lá Mãe triplou Pra saia Então, irmão Quebra-lhe teu homem Está inominado E afastado Da minha casa E tu guardou Uma arma Na segunda gaveta Daquele guarda-roupa E falou Vou fazer assim Assim, assim Não Desfaz a arma Ah, místia Porque ela vai ser O seu instrumento De morte Pra você mesmo Jébria Eu convido a terra A os meus A aclamar Pelos prefeitos Da cidade Porque dentro Do Rio de Janeiro Ligava o interior E abaixava a providência Olha aí Três cachorros Que volem Três prefeituras Olha aí Quero dar livramento Sim Mas quem não se consertar E se não dá pra mim Vou permitir Que a mídia Não te fique Alá, maná E a tragédia Te aumente A paz Eu sou o todo Da casa E pra esta igreja E pra ti Meu ungida Jôminá Minha amada Jôminá Pra te desicar Uma grande A ceda A batalha Pra te estar Nesse negócio Digo Eu te dou Força Na coraça Eu coloco Em teu adversário E a tentativa Da tua saúde Pra te paralisar No leito Mas eu te faço Tu me acer Renova tua esposa Como a águia Sou eu Meu Deus presente E convido a minha igreja A me glorificar E a minha paz E a minha graça Dos maus Tchau